Chegou o momento agora de saber alguns dos destaques do portal A8SE. É hora do A8 no BG, as informações com a jornalista Luciana Góes. Bom dia, Luciana. Olá, bom dia. Uma ótima quinta-feira pra você. Daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã, acontece uma coletiva de imprensa que vai anunciar a programação do Forró Caju. Considerado o maior festejo junino do Estado, é sempre muito esperado, tanto pelos segipanos como pelos turistas. E até o próximo dia 21 acontece aqui em Aracaju, no Ferreira Costa, a Feira de Olambra, que reúne mais de 200 espécies de flores, entre elas orquídeas, cactos e bonsais. E olha, o melhor é que tem plantas a partir de R$ 5,00. Vale a pena conferir, viu? E falando ainda em cultura, a partir da próxima segunda-feira volta a acontecer festejo na rua de São João. Pois é, toda segunda-feira esse projeto vai acontecer a partir das 6 horas da noite, com trio, pé-de-serra, quadrilha, artesanato e, claro, uma culinária que não pode faltar, né? Amanhã eu volto com outros destaques. Confira essas e outras informações no A8SE. Até lá! Só reforçando essas e outras notícias, estão no portal A8SE. Acesse e fique por dentro. Lá você também pode sugerir. Tem um ícone, inclusive, pra interação, onde você pode também enviar o seu flagrante, o seu registro, a sua denúncia. E aí E aí E aí